Universidades federais de todo o país devem passar por cortes no orçamento de 2017. O Ministério da Educação anunciou uma redução de 45% na transferência de recursos para o próximo ano. Isso pode prejudicar o desenvolvimento de pesquisas, a qualidade do ensino e até a segurança das universidades. Pesquisas importantes, como a da vacina contra o Zika vírus, sofrem interrupção. Enquanto jovens cientistas são afetados pela redução de bolsas de estudo. Isso aqui é uma situação de anos atrás que se repete hoje. O que foi isso aqui? Obstrução intestinal. E isso é um segmento do intestino de uma criança. Mas particularmente o sul-óssimo é uma canina, porque a gente não é... É câncer, não? Não, é uma doença que eu acho que era câncer. É, mas é... Felizmente não é, né? Uma doença que o amigo toma remédio, fica bom, vai ficar curado, tá? Mas eu tava dividindo até o que eu não tenho pros outros. Que isso, rapaz? Não precisa de pressa, não. Você é um médico, né? Tá bom. Beleza. Em 2016, foi 47% orçamento pros banqueiros, 3,9% pra saúde, 3,7% pra educação e 0,01% pra saneamento base. E pra ciência e tecnologia, 0,67%. Ou seja, pra não desenvolver tecnologia, pra nós ficarmos eternamente dependentes dos países industrializados que estão aí afora explorando a população mundial. Não tem fitas de kit. É, mandou um e-mail pra... Pra Dilma, pra ver se ela consegue... Pra cotação, pra cotação, pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa com dinheiro, sabe-se lá, da conta de quem, né? Do nosso próprio bolso, quem sabe? Se você chegar no carro e não lavar a mão, se no banho não lavar a mão, e botar a mão na boca? Não, não, não. É, ela sempre botar a mão na boca. Sabe o que é isso? Se você não lavar a mão? Se você coça, a gente vai ficar lá embaixo e vai ser na unha. E aí bota o dedo na boca pra você ver só. Nós só temos uma saída. É estar nos unidos com esse desmonte. Não há outra possibilidade. Ou estamos juntos, ou estamos juntos. Meses sem salário, pessoas adoecendo, chegando a um estresse agudo, tá? Algumas até em risco de suicídio, problemas graves psíquicos, mas continuamos trabalhando. O que a gente precisa, inclusive, é até nessa luta, porque nós, enquanto estudantes, nós, em especial, os tantos tantistas, que só assim como eu, a primeira pessoa da família que mora na cidade pública, e hoje a fantasia não vai ter esse sonho. Agora, pra ler disso, a gente precisa se informar. A gente acha que no momento infantil, uma das principais fotos... Até a próxima. Está retornando por sismã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.